Olá, galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês E hoje eu vou fazer uma apresentação rápida e consensual da série X-Time, da TSW E aqui eu vou começar agora com a série RO-S9 Que é o conjunto de novas velocidades da fabricante X-Time, no caso Que é um kit composto aí que vocês estão vendo aqui com os trocadores próprio da fabricante Você dispõe aí de um câmbio da série Queijo Longo Com excelente funcionalidade e custo-benefício K7-1140, que já é usado nas bikes montadas E o câmbio dianteiro Aqui nesse caso ele é vendido em kit Então você vai poder comprar os trocadores, corrente de 9, K7-40 E os câmbios no caso O caso não possui o pé de vela nesse kit O pé de vela é vendido separadamente Dúvidas? Fica à disposição aqui no canal Max Bike São Paulo A sua Bike Shop na internet